Caiu o buraco dele! Vamos furar! Vamos furar! Peraí que foi, não sabia eu nadar. É. É. Vamos furar! Eu tô ligado, cara. É, vai lá pra ele! É um chão! É um chão tá ligado, tá ligado... Assim, tá ligado, né? A gente deve vir na frente! É um chão pra ele! Fica aqui! Vem cá vem aí! Obrigado.